Lá em Eclesiastes está dizendo, a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. O Senhor está mandando eu dizer para você, porque você pode estar olhando para os ventos da tempestade e pode estar dizendo assim, será que esses ventos vão me prejudicar? Ei, os ventos estão atrapalhando, ei, os ventos estão espalhando, os ventos estão querendo me derrubar, os ventos estão soprando para longe aquilo que eu queria que ficasse perto. O Senhor manda dizer para você, ei, eu sou aquele que faço, aleluia, dar certo aquilo que está dando errado. Eu sou aquele que pega até os ventos que vem para afastar, para prejudicar e eu faço o vento a juntar, eu faço o vento que estava querendo espalhar a juntar, eu faço o vento que estava querendo destruir, eita, Deus, ei, reconstruir. Aleluia, parece até uma coisa assim fora do normal, mas tu sabe que tu serve um Deus que não é normal. Tu sabe que tu serve um Deus que faz o impossível acontecer. Aleluia, que o impossível para ele não é nada. Tu não sairás prejudicado. Tu está entendendo o mistério? Deus manda dizer, ei, eu vou entrar com o impossível é justamente porque os ventos têm soprado. Eu vou entrar com o impossível é justamente porque a tempestade está querendo te parar, porque a tempestade está te afrontando, a tempestade está querendo ver você caída. Eu sou uma dizer, por causa disso, eu entrarei e eu farei que o efeito seja o contrário. Eu farei com que a situação que está querendo te envergonhar seja transformada em uma situação de honra, em uma situação de vitória. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Jó pensou, que vento é esse? Deus soprou, soprou os ventos na vida de Jó, mas o que que Deus fez? Deus fez dos ventos da vida de Jó a segunda glória. Você está entendendo? Deus pegou os ventos que soprou na vida de Jó e transformou na segunda glória. A glória foi maior. Por quê? Porque os ventos, aleluia, até a Deus, eles obedecem. Amém? Não se preocupa. Deus, ele está controlando essa situação de uma tal maneira que aquilo que era para ter um efeito negativo, aquilo que era para ter um efeito de prejuízo, aleluia, será um efeito de vitória, será um efeito de lucro. Você vai lucrar aonde, aleluia, era para você sair perdendo com mãos vazias, cabeça baixa, desanimado. O seu irmão vai te dizer, você vai ganhar aonde você estava perdendo. Você vai sair vencedor aonde você pensou que ia sair com uma medalha, talvez até de perdedor. É, mas o seu irmão vai dizer, não, tu vai sair com a medalha, mas é aquela medalha chamada medalha da vitória. É o Deus ao qual nós servimos. Reverte, inverte. O seu irmão vai dizer, é isso que eu estou revertendo a situação. Eu estou contradizendo. Aleluia o que está acontecendo para te dar vitória. Você sabe o que o Senhor manda te dizer? Ei, nenhuma arma levantada contra ti prevalecerá. Aleluia, eita Deus, e aquilo que veio como forma de atrapalho, Deus manda dizer para você que vai ficar atrapalhado. Você está entendendo? Veio como forma para te atrapalhar. E Deus manda te dizer, aquilo que entrou como forma para te atrapalhar, é que vai ficar atrapalhado. Porque o Deus, o qual eu e você servimos. Aleluia, está trabalhando. Aleluia, eita Deus, e revertendo. Aleluia, o quadro. Amém? Deus está trabalhando. E Ele está revertendo o quadro. Ele está revertendo a situação. Deus manda dizer, Aquetai, ve sabês que eu sou Deus. Porque a glória que virá, será maior do que todas que você pensou, ou já teve, ou já passou por dentro dela. O que o Senhor está querendo dizer? A vitória que virá. Aleluia, você nunca passou por dentro dela. A vitória será tão grande, que você nem pensou. Aleluia, que essa vitória poderia acontecer na tua vida. Aleluia, quem olha e pensa. O vento soprou na casa. O vento soprou na história. Não sabe que é aquele que reverte. Aleluia, o efeito dos ventos. Aquele que reverte o efeito da tempestade. Aquele, meu Deus, que destrói e reconstrói, como se nunca tivesse sido destruído. É o Senhor da casa. É o Senhor da tua vida. O Senhor manda te dizer, não perca. Aleluia, o ânimo por causa do vento. Porque eu estou controlando o vento. Aleluia. E se pensas tu que o vento te prejudicará, Deus manda te dizer que não. Que ele está no controle. E por causa disso, o efeito será um efeito de milagres. Eita, Deus, é o efeito que viria para trazer o mal. O Senhor que pode tudo estar fazendo o efeito ser o contrário. Deus manda dizer para você, aqui é Taiva e saber que eu já prometi. E quando eu prometo, eu mesmo trabalho para acontecer. Quando eu mesmo digo, ô aleluia, eu garanto. Eu estou te dizendo, ei, foi eu quem disse que ia te dar vitória. Anei, foi eu quem disse que você teria uma grande bênção a receber. E por causa disso, eu sei que o vento tem soprado. O vento tem, ei, o vento está, quem olha para o vento diz assim, não acontecerá nada. E o Senhor está te dizendo, vai acontecer, é tudo. Você está entendendo? Não, vai acontecer, é tudo. É tudo. Aleluia, o poder de Deus vai descer. A glória de Deus vai se manifestar. E o vento vai ter que cessar. O Senhor manda te dizer, eis que eu coloco a minha mão sobre essa tempestade. Eis que eu coloco a minha mão sobre essa tempestade. E o efeito dela? Ah, mas que o efeito dela não vai nem, aleluia, não vai nem ser do jeito que alguém pensou. Deus conhece a tua estrutura. E Ele manda te dizer, eu te sustento. A tempestade vai cessar. Porque quem está no controle sou eu. E aí Eu te Rey Eu te amo Eu te amo